Meu nome é Elizabeth, eu acabei de me aposentar, eu passei uma vida trabalhando no sistema bancário, corporativo, e estou num momento de transição agora. Eu conheço Vida Organizada já faz bastante tempo, eu sempre me interessei por organização, até porque eu precisava de organização. Eu tenho filhos, então eu trabalhava fora, casa, eu tenho família, tenho mãe idosa, então assim, eram muitas coisas ao meu redor, por muitas vezes eu me sentia muito pressionada em organizar todos esses papéis que eu tinha, que eu tenho, né? Então eu sempre lia, e aí eu achei a Thais, e a partir do momento que eu achei a Thais, eu comecei a escutar, ver, ouvir o conteúdo que ela trazia, e o que me chamava muita atenção na Thais era essa questão do compassivo, seja compassivo. Isso me acolhia demais, porque o mundo te pedia um ritmo, uma velocidade, que muitas vezes a gente ia, porque tinha que ir, e a Thais do outro lado falando, seja compassivo, né? Com você, com o seu tempo. Então me ajudou justamente nisso. Se tinha um pedaço meu que ele era puxado, ele era arrastado para metas, e tinha um outro lado meu que falava, tenha calma, tudo você vai conseguir fazer se você tiver essa calma. Então esse equilíbrio ela trazia para mim, e me ajudou muito, tem me ajudado muito, porque eu continuo ainda com os mesmos papéis. Eu sou mãe, sou mulher, sou profissional, sou muitas coisas. Sou filha, sou amiga, todo esse universo que me rodeia, precisa um equilíbrio. É isso, e a Thais traz essa calma que eu busco, esse equilíbrio que eu quero, que faz falta.